Deixa-me sofrer que eu mereço Este pouco que padeço Não paga um terço do que fiz É tão grande, é tão horrível Meu pecado, e sendo assim castigado A que me sinto feliz Deus concedeu-me o direito De eu mesmo ferir meu peito Não quis meu crime julgar É feliz como aquele que nada E que aqui mesmo na terra Pode ser o que me falar Veio mais jovem a rigor dos famílios A trilhar sobre um monte de espinhos Vejam só a maldade que eu fiz E quando encontrei-a assim abandonada Doentia, tristona e arruinada Pus-me a rir desta pobre e infeliz E hoje o remoto que frago comigo Transformou-se em meu inimigo E procura vingar-se em meu ser Ando a vagar com o louco morcego E procura fugir do morcego Para nas trevas do mundo viver Para nas trevas do mundo viver Tchau